Olha aí, fava, fava com bacon só, fava bacon em cheiro verde, cebola e tomate, e aqui a carne seca que eu preparei, eu mesmo fiz, comprei colchão duro e fraldinha, olha aí, eu mesmo faço minha carne seca. E assim terminou, ó, uma fava com bacon, cebola e alho, ó, shark ou carne seca como alguns falam, né, ó, shark frita com cebola e um arrozinho, melhor pra que, né, olha aí, show! E aí